Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer estar na sua companhia novamente. Pessoal, quero falar de coisa boa, começar essa terça-feira com um assunto maravilhoso, tá? E o que é melhor do que dinheiro caindo na conta? E não é qualquer o dinheiro, tá? São 3 mil reais liberados na sua conta agora no mês de abril. Olha que notícia boa, é ou não é uma boa notícia, por isso é importante você ser inscrito aqui no nosso canal, tá? Aqui embaixo desse vídeo está escrito em vermelho inscrever-se, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho de notificações para cada vez que eu postar um vídeo, você ser informado, receber a notificação desse vídeo. E assim, pessoal, vocês podem ter acesso à informação sobre benefícios do governo federal e também do INSS, tá? E isso, pessoal, não custa nada para vocês, tá? É totalmente gratuito e vocês vão estar ali sabendo de todos os seus direitos, tá bom? Bom, mas quero passar essa informação aos pais-chefes de família inscritos no Auxílio Brasil. Isso mesmo, pessoal, já foi liberado pela Caixa Econômica Federal o pagamento agora em abril, tá? De 3 mil reais, exatamente, apenas em abril e os pagamentos vão até agosto. Então, são 5 parcelas consecutivas de valores retroativos do auxílio emergencial. Para aqueles beneficiários que durante a pandemia, durante o auxílio emergencial, por algum problema, alguma divergência, até mesmo no cadastro, tiveram ali o seu auxílio emergencial cancelado, bloqueado, suspenso. Então, o governo federal, o Ministério da Cidadania, viu que não estava correto e acabou fazendo o pagamento desse retroativo. Mas o que acontece, pessoal? O que acontece é que a Caixa Econômica Federal avisou, informou que muitos pais-chefes de família não estão indo atrás desse benefício. Por isso, a importância de mesmo que você não seja um pai-chefe de família, pessoal, encaminhe esse vídeo porque com certeza você conhece um. Todos nós conhecemos. E esse dinheiro, pessoal, pode aliviar aí a situação de muita gente, tá? Por isso, eu peço pra você ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu só trago informação boa nesse vídeo aqui, tá? E nada melhor do que dinheiro. Então, vamos à informação, pessoal. O Ministério da Cidadania já disponibilizou, tá? No começo do ano, as parcelas para os pais-chefes de família que não eram inscritos no Auxílio Brasil e deixou para fazer o pagamento agora no mês de abril para os pais-chefes de família inscritos no Auxílio Brasil. Mas muitos não sabem, muitos não sabem nem mesmo quando procurar, como procurar. Nesse vídeo aqui, eu vou passar o site certinho, como você faz para consultar e automaticamente já se inscrever ali para receber essa parcela de 3 mil reais no mês de abril, que o pagamento é esse mês, pessoal. E também vou te passar o calendário de pagamento com os valores, que isso é a melhor parte desse vídeo aqui, tá bom? Bom, mas vamos lá. O que está acontecendo? Muitos e muitos pais não estão indo atrás, tá? Eu recebo mesmo muitas mensagens, mesmo deixando o link na descrição do vídeo, muitos pais-chefes de família ainda não sabem onde procurar, como fazer, como receber, onde receber. Bom, pessoal, a Caixa Econômica Federal passou um comunicado informando que muitos, mesmo os que não são inscritos no Auxílio Brasil, não estão retirando o retroativo para os pais-chefes de família. Então, é um direito seu, tá? Agora, presta atenção nos valores e nas datas de pagamento. Bom, pessoal, vai começar agora no mês de abril, tá? Já está liberado ali, no mês de abril, 5 parcelas de 600 reais, totalizando o valor de 3 mil reais apenas nesse mês de abril, tá? Em maio, vão ser 4 parcelas de 600 reais, totalizando o valor de 2.400 reais, que vão ser pagos no mês de maio. No mês de junho, vão ser 3 parcelas de 600 reais, o valor de 1.800 reais. No mês de julho, 2 parcelas de 600 reais, totalizando o valor de 1.200 reais. No mês de agosto, pessoal, encerra com uma parcela de 600 reais, tá? Então, me fala, é ou não é um excelente benefício caindo aí na sua conta já direitinho? A única coisa, pessoal, presta muita atenção, a única coisa que vocês têm que fazer é entrar no link aqui, ó, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Clica nesse link, você vai preencher o seu nome completo, o seu CPF e encaminhar. Automaticamente, você vai receber a mensagem, se você é elegível a receber esse retroativo, direitinho, tá? E já vai ter ali a informação de onde você vai sacar. Lógico que se você é um pai-chefe de família inscrito no Auxílio Brasil, você vai estar sacando na conta social digital da poupança Caixa Tem, tá? Então, ali também vai cair esse benefício pra você, tá bom? Então, é muito simples. Mas a Caixa Econômica Federal, ela não vai liberar se você não fizer essa consulta. Essa consulta é como se fosse também um pré-cadastro, tá? Para que ele possa, para que a Caixa Econômica Federal já possa estar disponibilizando na sua conta da Caixa, do aplicativo Caixa Tem, o valor. Agora, aqueles que não são inscritos no Bolsa Família, porque já começou no início do ano os pagamentos, pessoal, e também muitas pessoas não foram retirar, Esses também podem fazer a consulta, tá? E tem que fazer logo, porque os pagamentos já vão se encerrar e automaticamente você perde ali o benefício, tá bom? E é muita grana aí caindo na sua cota, tá? E vai tirar muita gente do sufoco, eu tenho certeza, eu acredito nisso. Bom, agora presta atenção, pega papel e caneta e anota aí o site que eu vou passar para vocês fazerem essa consulta. É muito simples. Vocês vão escrever aí, ó, tudo minúsculo, tudo junto, tá? Consultaauxilio.cidadania.gov.br Se você não conseguiu anotar ou por algum motivo não tem como anotar, pessoal, não tem problema. Aqui no link da descrição desse vídeo mesmo, eu estou deixando o link do site, basta clicar nele e fazer essa consulta e assim você vai saber se você é elegível a estar recebendo esse retroativo do auxílio emergencial para pais-chefes de família. Pessoal, o benefício já está aí na sua conta, basta você estar sacando, mas para isso você tem que fazer essa consulta, tá? Para que a Caixa Econômica Federal já disponibilize no seu CPF o valor do retroativo, que é seu direito, tá bom? Então, não deixa de consultar. E vocês que não são pais-chefes de família, pessoal, encaminhe esse vídeo, ajuda outras pessoas também a terem ali um pouquinho mais de tranquilidade na vida financeira, pelo menos momentaneamente, tá bom? Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, deixa aí nos comentários, eu vou estar respondendo um a um, pessoalmente, com todo carinho e tentando explicar e auxiliar vocês da melhor forma possível, tá? Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.